What's up guys aqui é o Steve McVos, então bem vindos ao Turbo Dismount ou acho que é assim que se diz pelo menos vamos jogar isto play original clássico basicamente este jogo é vocês podem matar-vos a vocês próprios basicamente é isso vocês tenham o vosso jogador e um veículo vocês podem escolher homem ou mulher podem escolher os veículos, tenho aqui veículos fixos vamos com este primeiro obstáculos, podemos escolher os obstáculos aqui que temos aqui por exemplo podemos pôr uma parede ou óleo no meio da estrada uma rampa coisas assim sem sentido mas vamos deixar estar como está mas vamos pôr aqui sei lá uma rampa pode ser podemos escolher aqui a posição do boneco não acho boa ideia isto assim, nem é assim wow e assim muito menos podemos escolher a direção para que ele vai é só olhar por estas linhas vamos mandar ali em frente agora go dude go como vocês podem ver aqui do lado podemos ver o que é que lhe acontece ouch depois podem observar o que vocês fizeram ouch ouch o que é que nós fomos os bonecos a câmara lenta uuuh pfff uuuh 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 ouch uuuh 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 called Vamos outra vez, a velocidade quase máxima Vamos ver a primeira pessoa Jesus What the fuck just happened Ok, novo record, vamos jogar outro Like a glove O que é isto? Qual é a ideia aqui? Estacionar? Estou mais devagarinho Ok, nem andou Sorry dude Não vai muito de força Tadá Quero tentar estacionar Devagarinho Viu Viram? Enchei New high score Hehehe Só nos faltam dois Não, aqueles são minas Mas com o caminhão Mas com o caminhão Dude, nice ass Shake that ass Shake that ass Bang 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 Hehehe Oh yeah That's it Eu gostei daquele Just Tadá Outro Tadá 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 Segura-te Ok Aconteceu nada Vamos em frente Não dá para ir em frente Por ali Será que ele passa? Eu até espero que ele explodisse mesmo E aqui logo sobrou do nosso caminhão Muito bem Este sim Eu acho que é impossível Passar ali de um Wow dude Quando vocês conseguirem causar um acidente assim como eu Avisem Porque eu consigo causar acidentes assim Ah pois Não é para todos Vamos experimentar por exemplo aqui Um 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 E como eu estou a dizer, obrigado por assistirem e Steve McBoss, out.